Fala aí galera, beleza? Eu sou Thiago do canal TDS Kartcross e tamo junto aí para mais um vídeo. Nesse vídeo galerinha, vamos desmontar esse hornetão. Para quem não sabe, esse aqui vai ser o coração do nosso camarinho, nosso projeto de drift para derrapar legal nas pistas, para fazer aquele borrachão, dar aquela atravessada, fazer aquela curva toda de lado. Então galera, vamos começar a desmontagem. O que vocês acham galera de nós dar uma última ligada no hornetão aqui? Já desengataram o fio ou não? Não, ainda não. Então vamos ouvir o ronco dela pela última vez em duas rodas, né? Vai lá, vai lá. Olha isso galera. Nem vou esquentar muito ela, porque isso aí esquenta rápido, cara. E nós vamos ter que botar as mãos nesse motor aí, ó. Mas diz aí nos comentários se vai ficar top galera, a gente tentar usar esse escapamento aqui do hornetão pela lateral aqui, ó, do camarinho. Claro que a gente vai ter que ver aonde que vai ficar melhor. Quem nessa oficina falou em desmanchar alguma coisa, é um negócio handy. É um serviço bom, Muriel, desmontar, né? Quando é só desmontar ali é mais fácil, né? Só vai arrancando o parafuso. Então galerinha, no último vídeo a gente falou aí desses amortecedores, esses aqui, né? A gente na verdade testou, não gostou ali como é que ficou funcionando. E a gente teve uma outra ideia que a gente já usou no XPS Califórnia, que tinha um agregado do Sheva, que é colocar dois amortecedores da Titan. Então como que a gente fez aí, ó. Colocou uma bucha, isso aqui é uma bucha daquelas que tem no eixo de moto, no cubo, na bis, né? Traseiro. Furo 12 milímetros, parafuso 12 por 100. A gente soldou uma chapinha aqui. Vamos usar o que que temos em mãos, né? E embaixo, mesma coisa, né Daniel? Isso aí. Buchinha, outra chapa. E vamos colocar ele aí dentro desse agregado. A única ideia, galera, é que esse amortecedor, ó, eles têm um curso meio grande. Ele até vem com um batentezinho de borracha que está ali, ó. Só que para o nosso camarinho vai se tornar demais. Então a gente vai ter que ou colocar um batente aí dentro ou limitar nas balanças. Que a gente vai decidir, primeiro vamos colocar essa suspensão aí para funcionar. A gente vai deixar igual estava antes, né? E vamos estar colando esses amortecedores aí. Galera, se liga aí no passageiro. Esse aí vai ser o passageiro que vai no camarinho, ó. Agora a gente está tirando alguns detalhes aqui dele, ó. Para poder fazer esse motor parar mais perto do chassi. Vamos dar uma rebaixada no motor aqui no chassi. Como ele não precisa mais desse pé lateral aí, ó. Nunca mais ele vai virar uma Honda para andar na rua. Galerinha, então aí, ó, o motor já está no lugar. Foi fechado aqui em cima aqui, ó, com a própria lata do chassi, né? A gente correu o soldo aqui, ó. Botou uma chapinha aqui em cima. Que a nossa ideia era usar aqui, ó, o quadro da moto, né? Então, porque ele já tem um suporte bem legal. Ele já vai ser o melhor dos suportes para esse motorzão aqui, ó. E a gente tentou liberar o máximo de visão por esse ladinho aqui, ó. Do que ia sobrar, né? Ainda deixando um pedaço de chassi. Aí aqui a gente já conectou um cano daqui até essa área aqui embaixo, ó. Depois, galera, ainda vai ter mais reforços. Mas a gente não vai conectar ainda. Vamos, acho que, esperar um pouquinho, né, galera? Para ver como é que vai ser as outras peças, né? Isso, né? Colocar lá o banco, as outras coisas, né? Acho que o painel também a gente vai ter que ver como é que vai nessa área aqui. A ideia é ligar essa parte aqui, ó. Ligar com a parte de cima também. Até para algum possível capotamento, alguma coisa aí. O bloco está todo agarrado. Acho que é um pouco melhor. Claro, capotar não, capotar não. Assim, galera, ó. Não vamos, claro, vamos rezar para não acontecer capotamento. Mas a gente tem que tentar deixar o veículo preparadinho, né? Deixar uma coisa meio reforçada, meio encarnada aí. Uma cápsula de sobrevivência aí dentro, né? Temos que tentar, né? Essas ferragens aqui, ó. Ainda não vai ficar tudo como está assim, tá? Vai ter muito reforço, muita coisa que ainda, por exemplo, aqui, ó. Vai ser colocado. Agora, galera, estava vendo aqui, ó. Vou seguir para um ferro velho aí, porque a gente não tinha achado a caixa de direção ainda do Chevette para colocar nesse agregado aqui, ó. Que é todo do Chevette. Então, vamos nessa. Vamos comigo. Vamos ver o que a gente vai achar lá. E vamos voltar aí e instalar isso aí no camarinho, então. Beleza? Estou aqui num ferro velho, galera. Pensa num ferro velho aqui, meio grande, daqueles que eles esmagam os carros mesmo lá, ó. Uma filha de carro lá, ó. E tive que vir aqui para correr atrás de umas peças para o camarinho. Faltava a caixa de direção daquele agregado que nós tínhamos ali, ó. E eu consegui uma cheve, galera. Cheguei aqui, o cara fez proposta para mim. Essa cheve aqui, ó. A cheve estava quase inteira, cara. Estava quase inteira. Pegaram e engataram ela na patrola aí, trouxeram aqui. E eu fiz um rolo com o cara. Nós precisava da caixa de direção, mas já pensando em algum projeto futuro, consegui fechar com o cara num preço meio justo para pegar o agregado inteiro aqui, ó. Pegar esse agregado inteiro. Vou levar o cardan e o diferencial também, ó. Com as rodas. Então, da hora, vai ser mais uns projetos aí que o cara vai fazer, ó. Então, pessoal, depois de desossar uma cheve, a cheve e o chevette, eles são, acho que da mesma família, só que ela tem carroceria. Mas eles são priminhos ali, né. Então, veio uma caixinha de direção que até que está boazinha. Está com os terminal aqui, ó. Acho que também estão, mais ou menos, né, cara. Estão bem firmezinhos. Essa cheve aí só porque ela estava podre, mas ela... Até que as peças dava para usar ainda. Então, bora. Vamos tacar essa caixinha aí, né, galera. Vamos começar a fazer esse camarinho aí. Ter direção para o drift. Cheve, insana. Se aquela cheve estava com a carroceria mais bonita, eu ia trazer ela inteira para o drift. Nós íamos abandonar o camarinho e largar esse motorzão aí em cima da caçamba dela. Fogo comia do escapamento. A galera ia se encarnar. A caixinha está fixada aí no agregado do chevette. Então, a caixinha é colocada. Vamos tentar ver se engata, Muriel, o terminal ali. Esse foi. Agora temos que realmente mexer na regulagem aqui, ó, dos pivôs. Porque como a gente fechou um pouco a parte de cima das balanças, a gente tem que ver se vai dar certo. E o legal também é essa parte aqui para o volante, ó. Ela já sai numa área boa para vir aqui para dentro, ó. Vem aqui para dentro do camarinho. Então, galera, olha aí a direção monstra da cheve. Comando ainda, não tiramos daqui, ó. Mas já vou tentar colocar ali dentro só para nós ver mais ou menos como é que é o lance. Como é que é o esquema. O lado de lá não vai virar muito porque está em cima da rampa, Thiago. Não, não vou virar. Eu estava vendo mais ou menos com essa haste. Onde é que o bagulho vem aqui, ó. Ele vai ser conversível? Vou andar olhando por aqui por cima. Vai dar uma bocada no ferro, daí bota um mordedor. Não, assim, galera, ó. Isso aqui, ó. O legal é que essa haste, essa haste aqui, ela trabalha, ela entra para dentro da outra. Ou mesmo se nós precisar cortar, pessoal, um pedaço dela, ó. Ela é toda do mesmo formato, ó. Ela tem apenas um pequeno encaixezinho aqui. Se cortar aqui, ó, a gente reproduz esse encaixezinho ali e faz na lixadeira mesmo. É bem suave. Então, dá para encurtar bastante a medida mesmo que a gente precisar aqui, ó. Eu só coloquei de bobeira isso aqui, né. Aqui assim, ó. Mas deve ficar em torno de... Talvez isso, né, galera. Mais ou menos isso aqui, você sabe. Para ter uma ideia melhor de onde eu realmente vou sentar, a gente vai colocar aqui, ó. Não só eu. Todo mundo aí está louco para pilotar o bagulho. Não vai ser só eu. O melhor é só eu que sou mais baixinho. Então, assim, ó. Foi botado um cepinho aqui que a ideia é o banco ficar bem próximo do assoalho, tipo, na linha do assoalho dele. Então, vou sentar aqui. Agora sim, mais ou menos. Daí a ideia, galera, é botar aquele banco com encosto bem assim, ó. Para o cara andar meio inclinado dentro. Vai ser mais... Mas daí para me soltar tem que ter um encosto aqui. Poderia ser mais para fora aqui em direção. Quer andar de camarim mini? Quatro canequinhos? Tem que andar... Andar pequeno aqui dentro. Olha aí. Piloto monstro de drift. Quem bloque do Brasil. Quem bloque de chevetinho? Pecinho de chevete. Aí. O motor vai ser direto dando tração, sem caixa de carro. Vai ter uma ré, galera. A gente quer ver se coloca uma ré elétrica. Porque não podemos estar lá no meio de um negócio lá e não conseguir dar ré no carrinho se precisar, né? Claro que se ele puder somente dar uma meia volta, vai ser aquela largada de pé na embreagem, aquela fumaciada e estamos pronto, né? Mas se precisar dar uma rézinha ali que não tem como, pô, temos que representar, né, galera? Tem que conseguir dar o ré. Beleza, galera? Se está curtindo aí o projeto, já deixa aquele like, se inscreve, ativa aí as notificações para, pô, sempre que entrar um vídeo você já está ligado. Já pode entrar aí e olhar. Até a próxima aí. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.